Fui PVP com hack no BloxFruit. Bom, meu amigo, pra você que tá entrando essa thumbnail, esse título, sim, meu querido, fui PVP com script aqui no BloxFruit. E, velho, basicamente, foi um PVP meio doido, tá ligado? E o script, pra quem não sabe, é basicamente um colega meu aí, que ele utiliza desses programinhas ilícitos, né, minha tropa? E, pô, ele tava tirando PVP aí, e aí começou a tirar PVP. Enfim, basicamente, começou a acontecer a maldade aí. E eu tava de doco também. Ainda bem que eu tava de doco, senão a humilhação ia ser maior e ia apanhar mais. Mas deu de matar e, ó, sinto muito te dizer aí, meu mano, mas você apanhou de script, tá? Difícil, hein? Tá complicado aí. Você tá passando necessidade com a cesta básica? Não quer não? Quer não? Só um porra que tá de script. É de três versus um de script? É, não, um não. Tem um outro porra que ele tá tentando defender aqui. É, ó, é easy, pô. Agora o problema é o Wade que tá de script, essa merda aí. Tá no fonte stun também, pô. É, tá virado na desgrana. Bora de chorar, rapaz. Chorar o quê, desgrata? Tu tá usando script? Rui, ruim, 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 lixo. Lixo, lixo. Vem aqui, Joel. Bora, Teslinha. Bora, Teslinha. Bora, f... Antes, não. Bora, f... Não, não, não. Não, 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 Teslinha. Me ajuda vocês, pai. Põe pra cima em mim, né, caralho? Ô, Joel! Vem! Extrai ele aí, que você tá fã do Joel. Pega! Ele não toma estumba, é meio espírito, ele é um lixo. Morri, que desgrana. Lixo, morreu de script. Ruim. Desgramado. Eu coloquei os bichinhos, os bichinhos deu mó dano nele. E esse outro aqui? Ajuda, ajuda, ajuda. Ajuda o desgrama, vem você sozinho. Ajuda, ajuda, ajuda. Matar o... Tá bom. Viva, olha esse bicho morrgou. Ajuda que essa raça vai te ajudar. Ele tem esse... Vai. Tá de shark, velho, tá de shark. Ele, você vai lá. Vai não! Ah, o Joel tá de shark, hein. Suspeita. Boa sorte. Qual foi, Teslinha? Você vai perder seus baltos. Você tem que ver de baltos, Teslinha. Caralho, Teslinha. 10, hein? Ele, eu comprei ele. Eu dei muito dinheiro nele pra dar morte suspeita. Ah, atirou, né? Ativou a V4, olha. Pega. Ai, ai, né, Mestre? Pega. Pega, pega. Eu vi o V4, eu vi o V4. Pega, pega ele. Pega ele, pega ele. Ele vai perder vida. Ele vai perder vida sem tomar na cara. E eu tô de Doug. Você também tá de Doug, nós foda esse cara. Me ajuda, me ajuda. A V4. Calma aí, Teslinha. Tem que matar o outro, matar a porra. Peguei. Matou ele. Ô, ô, tu tá atirando aliado, porra. É, deixa eu ver o outro. Não, porra, puta. Hum, Teslinha é borracha, né? Ótimo. Botracha. Ah, não, viado. Ô, Abutre. Cadê ele? Tá comigo, tá comigo, tá comigo. Caralho, mas ele também tá na de grama, tá? Não dá, viado. Tô na água que já era já. Vai pegar, vai pegar. Que lixo, viado. Vai daí, borracha. Você é muito... Não dá, viado. Não, mas borracha também é vacilão. Não dá. Eu tava perseguindo o Joel, porra. Ô, Joel é boa. Ele tá... Ai. Ah, viado, vai tomar no cu. Pô, olha isso. Cara, só ativa porra do... Do iBot em mim. Me ajuda, hein, me ajuda. E tá com a T-Soon. O que eu estou fazendo aqui? Matei, morri, quer dizer. Matou, como assim? Me ajuda. Qual foi, Tesla? Me ajuda, pô. Que isso? Qual foi, Tesla? Qual foi, Tesla? Elon Musk? Tá no Twitter, mano. Agora com o meu caneco, rapaz. Ó, é fácil matar. É só stunar ele, pô. Ah, mas ele tá fazendo stun. É por isso que eu não tô conseguindo pegar ele no T. Não tem como stunar o Wei, não, porra. E o Joel, quando só pega ele no combo, ele tá... Ah, vou morrer pro Joel. Ah, morri não. Ah, mas de Shaq não dá mesmo, não, bicho. Ih, o Wei tá de Shaq, porra, esse lixo. Ah, ele tá aqui em mim. É por fazer. Ah, mas o Joel também tá, né? Eu entendi. O Joel tá contra, ele tá defendendo o Joel, porque a gente foi tentar matar a porra do Joel. É até porque eu não usava script, mas parece que eu não me interrogei, não. Eu não usava o meu, pô. Achei. Dá um script agora, dá um script agora. Não, se tivesse aí, eu mato. Se tivesse aí, eu vou pegar um com você. Ah, o Joel ativo o V4 também. Que porra. Bora. V4, é? No meio de Shaq, V4, hein? Tá achando? É, parece que você já tá cantando, boate. Aê, tu vai tomar, Joel. Agora tu toma. Não, clicou do mesmo jeito. Tu vai tomar, Joel. Tu vai tomar, rapaz. Vai tomar não, rapaz, que eu tô aqui pra responder. Ah, vai tomar no cu, viada. Já tomou, ué, aqui. Joel já tomou. Já tomou na bunda, que nem bi. Ah, isso aí é paia, viada. O cara não morre. Eu vou ativar meu PVP de novo aqui. Você também, borracha? Pelo amor, o script tá no TV4 ainda. Vou comer o Chozen. Vou picar de grana. Isso! Meu Deus, viado. Aí, ó. Peguei. Aí não, mas na moral, o E.T. Sapou esse aqui, viado. Ó, namorazinho. Ó, miei ele. Foi mesmo? Meu Deus. Você é uma lenta. Eu nem ativei alto. Aí, pode. Pra acertar todos os ataques. O cara tá o mais expulsivo. É dog, V4, Xar, Riscrip. Tá desgramado já. Não dá de matar, não. Eu matei. Ele tá com vida de fim. Não, mentira sua, seu merda. Você matou o... Mentira, mentira. Mentira, mentira. Você vai matar a desgrama. Eu não entendi. Eu vou ser, merda. Matou não, matou não, matou não. É bagulho de coisa à vida. Vamos denunciar ele pra ver se ele perde a... Já denunciei. Eu quero ver se perde. Eu espero que perde. É, eu só sei que foi o X1 mais fácil da minha vida. Dá sua vida uma porra. Você tá de script. Isso é X1? A gente só veio tentar matar o Joel aqui na moral em dupla. Quer dizer que não pode mais matar o cara na moral em dupla. Vocês são paia também, né? Ai, ai, né? Acho que é porra. Fodido, fodido. O Joel ainda apoia. Ai, porra. Acho que eu tô sendo defendido. Cara desgramado. Ô, Joel. Oi. Você ainda é PVP não, viu? Não. É não. Cadê a merda do menor? O que eu estou fazendo? Eu tô vendo. Ainda consegue errar. Demora pra matar ainda. Raposo, raposo, joel. Isso, isso. Caralho, minha perna tá dormindo. Quero que eu vou ver. Quero que eu vou ver. Não, pode o Joel. Foca no Joel. Foca no Joel. Ele não vai poder... Ele não vai poder... Ele não vai poder meter o script em todo mundo ao mesmo tempo. Foca, foca, foca. Agora você vai se arrepender. É da primeira vez que você quis usar a skin de animal, Joel. Vai lá. Pega meu mano. Vai. Foca o furo. Foca o furo. Não, se eu não matar, alguém mata. Se eu não matar, alguém mata. Se eu não matar o Joel, alguém mata. O ai é muito ruim, velho. Mesmo com o script ainda é arra-taque. Mesmo com o iBot ainda é arra-taque. Mesmo com a desgrama ainda é arra-taque. Ruim, 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 ruim. Vai comprar a conta, rapaz. Vai comprar a conta. Caralho, meu. Você tá dormindo aí. Quando você ganhar de mim, você fala comigo. Quando você comprar uma conta com 30 milhão, você disse que foi você que pegou, tá? Tá bom pra você? Claro, sim. Pega o furo. Pega o furo. Foca todo mundo. Ninguém vai defender essa porra aqui, não. Vai. Vai não, rapaz. Quem é que tá te incomodando mais? Porra, isso aqui é filho da puta. Eita, isso, borracha, ele tá focando em mim. Pega que eu vou enrolar ele aqui. Segura. Isso, para de focar em mim. Vai pro borracha. Ô, borracha, tá focando pra caralho. Foca o furo, foca o furo. Ô, 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 pistolinha. Foca o furo. Pistolinha. É uma pistolinha. É teslinha. É teslinha, não é pistolinha não, né? É uma pistolinha. Isso, borracha, tu tá quase nele. Pega ele. Isso é uma borracha não, foi uma teslinha, caralho. Nossa, eu quase matei ele. Ele tá miado. Vamos nele, vamos nele. Pega ele. Pega ele. Chupa. Chupa meu egg. Fure, fure. Fure, fure. Fure, fure. Fure, fure. Agora você vai vestir de sucrilha. Pega de novo, mas vai sugar. Esse foi o meu mais fácil. Foi o PVP mais fácil. Achei easy, tá? Achei easy, tá? Achei easy, tá? Ou aí? Achei easy. Achei easy. E aí, você tá morrendo, olha. Você não vai morrer porque tá caixado com o V4. Morrendo, vai. Morrendo, vai. Os dois me atacam, vai. Morrendo. 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 Ai, ai. É... Viado, não há, viado. Vai tomar no c... É, né? É. É, vai me morrendo. Aí, ó. Porra, chupa. Vai, pode pegar. A vontade. Perto das árvores, meu. Perto das árvores, meu. Perto das árvores, meu. Perto das árvores, meu. Perto, calma, meu. Perto. Perto das árvores, meu. 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 Bora então, né? Bora então, né? É um V1, né? É um V1, né? Ah, beleza. Ah, viado, agora eu morro. Ah, viado, agora eu morro. Pô, você é bravo, pô. Deixa o cara ir pra cá, ó. Deixa o cara ir pra cá, ó. Deixa a borracha. Quem ganha vai outro, ó. Ó, Teslinha, filha da puta aqui, ó. Peraí, ô, ô, ô. Pega o meu balde, o cara de balde. Vem no V1, tia boy. Vem no V1, vem no V1, tia boy. Ele não vai no V1 comigo que tá correndo. Eu tô sozinho, eu tô sozinho. Mas ele tá pegando eu, miada. Qual foi, uai? Passando dificuldade? Passando dificuldade de script? Tá passando dificuldade? Tá passando necessidade? Passando necessidade de script. Fudido, fudido. Só não morreu porque eu não quis. Rapaz. O Talx? O Talx? O Talx? O Talx? Esse daí TV não é foda. Gang Bang nele. O Talx? Vai na parte mais... ...